A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda hoje ressoa quando mulheres que procuram o igual são trazidas para o doméstico. Não precisa de tantos objetos em cena. A própria casa sufoca. Por tantas vezes o espelho quebrado é a metáfora da personalidade se esvaindo. Talvez aqui seja o começo desse artifício. A aniquilação da personalidade. Tantos cacos de espelho que no fim da jornada a libertam da carne. Um horror cotidiano. Um horror contínuo. Ainda é lixiano meu mistério. Aqui com Duchamp, o filme não foi terminado. Não sabemos o que mais viria. Maya já nos dava pistas de suas fantasias. Fantasias que futuramente aproximavam do voodoo haitiano. O mal chegando até os filmes de Kenneth Anger. Até aqui seus filmes são irmãos. Retratando os aspectos psíquicos de Maya. Seu super ego e id formam a dança de seu trabalho. A câmera acompanha o seu trabalho. A câmera acompanha um cenário imutável e um corpo vivo. A cineasta começa a se interessar pelo corpo humano. E seus estudos cinematográficos começam a trilhar um outro caminho. A sineasta��라 traumatizado se aproxima do voodoo haitiano. das O corpo humano é explorado novamente, diferente de Frida ou Marina Abramovitch. O movimento e a beleza que são um objetivo, o cenário também não existe. A CIDADE NO BRASIL Maia estava trilhando um caminho quase místico. As imagens no Haiti mostram que o corpo desiste de sua identidade. Era invadido por uma força sobrenatural, totalmente de acordo com suas ideias. O corpo torna-se um fantoche de um deus do movimento. De uma forma poética, a aniquilação de sua alma e corpo na morte não a impediram de realizar uma última dança. Suas cinzas cintilam até hoje no Monte Fuji.